Rapaz, começou, começou, primeiro foi com o Paintman, agora com o Wi-Fi Rush de novo, o melhor lugar para se jogar os próprios exclusivos do Xbox é no Playstation, meus amigos Por que eu estou falando isso? Porque no Paintman já chegou lá rodando a 120 FPS, nem precisava, o jogo podia rodar até 30 FPS que não ia, né, não ia alterar em nada ali porque o jogo é só um jogo de historinha Mas mesmo assim chegou rodando a 120, é um bagulho que ia chegar ou chegou depois no Xbox, alguma coisa assim, né, enfim, e agora o Wi-Fi Rush, o PlayStation 5 tem a melhor versão do jogo Ih, rapaz, sabe o que é mais engraçado? É que aquele Ghostbusters Tokyo também, mesmo chegando depois no Xbox, a versão do PlayStation ainda era melhor Rapaz, cadê o pessoal que gosta de falar aí dos, né, a galera aí, né, os malucos aí doidos, né, inclusive já apareceu aqui no canal, né, analisando a GT Cadê desses doidos aí, cadê o pessoal que fica falando, não, porque o Xbox tem muito mais coisas do que o PlayStation, né Não, porque tem isso, tem aquilo, tem Veloxy Architect, blá 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 Enfim, né Não é o videogame mais forte do mundo Não tem, né Enfim Ó, vamos lá O canal é o analista de bits divulgou uma comparação gráfica e técnica de Wi-Fi Rush no PlayStation 5, Xbox, né, os séries e PC, né E aqui a gente vai ver alguns comparativos, né Resumido aqui em texto, né Eu vou deixar o link na descrição E vamos lá Bom, quanto a resolução, não tem diferença nenhuma, pelo menos dos videogames mais fortes Só no Xbox Série S roda máximo 1440p60 Tá bom Videogame aí fraco, podemos assim dizer Então, 2K tá excelente até Também é um jogo cartoon, né Enfim E o Xbox Série X é 4K60 e o PlayStation 5 4K60 2160p 4K E no PC, 2160p com o máximo dos bagulho lá RTX 4080 Aqui, 32GB de DDR5 SSD, NVMe Beleza Vamos lá Rifle Rush apresenta configurações muito semelhantes em todas as plataformas As versões de consoles estão travadas em 60fps No PC, apenas as cutscenes PS5 tem uma leve melhora nas sombras em relação às outras versões É possível que esta versão seja aplicada no Xbox PC em breve Superior até o PC, nas sombras É isso que eu sempre falo Eu sempre falo isso aqui E não vou deixar de falar aqui porque eu tô zoando vocês do Xbox Mas essas melhorias Quando vem a galera do Xbox aqui Não, porque tá um jogo, roda melhor Aí quando você vai ver as análises É tipo sombra É bagulho que você tem que dar zoom 500 vezes E aqui é a mesma coisa Você jogando a olho nu Ele tá jogando boneco Em movimento normal Você nem percebe E eu juro pra vocês Que se eu pegar 30 malucos de vocês Botar os videogames escondidos Com as duas imagens Vocês nem vão saber quem é Qual é qual Dá pra enganar até com dois Xbox Dois PC Dois Playstation E falar Pô, qual dessas aqui é a versão do Playstation E qual é a versão Do Xbox Pode botar dois PC rodando Que é a mesma merda do jogo praticamente Eles vão saber porque é difícil ver diferença nessas coisas Diferença mínima Você tem que ficar dando pausa Zoom Ah meu Deus Enfim O PS5 tem tempos de carregamento um pouco mais rápidos Em comparação ao Xbox Series Mas todos são muito rápidos Todas as versões têm excelente desempenho e otimização E os usuários do Playstation 5 agora também podem aproveitar Isso deixa vocês com medo Né galerinha Pode falar Vocês ficam cagados de medo Imagina Perdeu o exclusivo Perdeu o exclusivo E esse exclusivo ainda está rodando melhor No Playstation do que no Xbox Que tristeza Que tristeza né Mas bem Fala no série agora pessoal Como eu já vinha falando aí um minutinho atrás Pra mim Pra mim Na minha opinião Essas diferenças mínimas são todas bobagens Bobagens Até a versão Mano Se bobear Pode pegar Dois Xbox Series S Botar lado a lado E falar Qual é a versão do PS5 E do Xbox Series X Vocês vão acreditar Que aquela versão é deles E vão chutar Qual é Um e qual o outro E na verdade Era a versão do Series S Porque 2K pra 4K É aquilo Você tem que ficar dando zoom Pra ver Que depois De vários zooms Dependendo do tamanho da TV também Se for uma TV muito grande Você consegue ver diferença Mas se botar padrão 50 polegadas Não dá quase pra ver diferença nenhuma De ficar dando zoom Na imagem Enfim Então Apesar De eu achar bobagem Eu acho bobagem Mas ao mesmo tempo Você vê O interessante De que se trata De um jogo Da Microsoft E isso é interessante Nessas 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 comparações É um jogo Da Microsoft Que roda melhor No videogame Que não é o mais forte Da geração A gente sabe aí Que o Xbox Series X Tem 12 Teraflops E o Playstation ali 9 com um pequeno clock Vai pra 10 Beleza O Xbox Series X É mais forte Então Ele era pra ter Tirando o tempo De carregamento Que na SSD Do Playstation Realmente Ele é mais rápido Que o do Xbox Mas Ele não era pra levar vantagem Nas outras coisas Tipo o negócio De textura de sombra Ou algo assim Não era pra levar vantagem Mas leva E eu te pergunto Por que? Como que um jogo Da Microsoft Roda melhor No Playstation 5 E ainda tem aquela questão Que a gente sempre Já trouxe aqui no canal Algumas vezes Do tipo assim As empresas Sabotarem A versão Pra fazer rodar cagado Na adversária E rodar melhor No seu aparelho E parece que não é o caso Aqui Parece que a Microsoft De fato A dev Ele se empenhou Vamos tirar o proveito máximo Aqui Do Playstation 5 Talvez 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 Não sei É isso que eu estou chutando Não sou nenhum entendedor Talvez a arquitetura Do Playstation 5 Seja mais fácil De você fazer um port De você Fazer uma otimização Do que é Do Xbox Chuto que seja isso Né? Eu chuto que seja isso Porque a gente já viu casos No passado E mesmo o videogame Sendo mais fraco Mas por ele Ter uma arquitetura Mais fácil De você desenvolver O jogo roda Mais liso Lá do que no outro A gente viu isso Direto Na geração 360 PS3 PS3 era No poder bruto Ali Nas peças No papel Ele era mais forte Mas Ele tinha uma arquitetura Muito complicada E na maioria das vezes Os jogos Rodavam bem melhores No Xbox 360 Tinha uma arquitetura Mais compacta Blá 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 Era mais fácil Era parecido com PC Etc E o Playstation Eu tinha aquele bagulho Do céu Lá do Chip Cell Que é um bagulho Que o pessoal Odiava Né? Então Acredito que seja isso Pessoal Não tem outra explicação Para esse jogo Rodar melhor Talvez a arquitetura Do Playstation Seja mais fácil Não sei Mas que é engraçado É hilário Vamos concordar Que é hilário O jogo de uma empresa Né? É Rodar Melhor Na outra plataforma A gente entende o PC Porque o PC É uma plataforma aberta E o pessoal Vem zoar Ó Os jogos Do Playstation Rodam melhor no PC Do que no próprio Playstation Que nem naquele canal lá Não sei o que Hard Nunca mais ouvi falar Daquele canal lá É Ah porque os jogos do Xbox Rodam melhor no PC No caso Eles estavam se referindo No Xbox Mas eu tive que defender O Xbox Na época Pô Natural Pô O PC é uma plataforma aberta Se você tiver Se você tiver dinheiro Porque é a sua plataforma É uma plataforma mesmo E o seu jogo Está rodando melhor lá Microsoft Lá no Playstation Então É meio hilário Entendeu? Isso deve deixar a galera Putaça aí da vida Porque o jogo está rodando melhor No Playstation Vocês vão ter que aguentar A zoeira Cara Não dá Não tem como Vocês vão ter que aguentar A zoeirinha aí Tá certo? Enfim Era isso que eu queria falar Para vocês Eu fiquei na dúvida Se eu trazer o react No vídeo ou não Mas eu não achei necessário Botar a notícia Fala a notícia Dou uma opinião Normal Básico Aqui do canal E vou deixar o link Na descrição Para vocês estarem Dando uma olhada E agora Comenta aí embaixo O que vocês acham aí Vocês acham que isso Faz uma grande diferença? Na minha opinião Seria bizarro Se fosse tipo assim É Ah A versão do Playstation Tem modo 120 FPS É do Xbox Não Aí eu acharia Muito bizarro Mas nesse caso aqui Apesar de eu fazer A zoeira com vocês Eu não acho bizarro Porque a diferença é mínima Se você for olhar o vídeo Lá depois do análise Nem vê diferença Tem que ficar dando zoom Entendeu? Então Enfim Para mim não faz diferença Nenhuma não Mas diga Sua opinião aí Nos comentários Deixa o like Compartilha Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis